Seguinte galera, surgiram novos fatos a respeito do caso da Carol Weller, acho que é Carol Weller, isso E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, fazer uma reflexão aqui com vocês Eu gostaria de ter feito uma live, mas hoje vai ter uma entrevista no canal Em Nome da Rosa Então eu também não quero atrapalhar lá e espero, aproveitando aqui também pra já divulgar um pouco a live no canal Em Nome da Rosa Ele vai entrevistar uma suplente do PC do B, uma coisa assim Foi mal, eu não lembro qual é o partido dela Lembrando que eu trabalhei, tô saindo do trabalho agora, então eu não cheguei a olhar lá no canal dele, eu não lembro Eu lembro disso ontem, então tô puxando a memória aqui, beleza? Vamos lá, continuando aqui, então surgiu um novo fato Que é um vídeo de um dos envolvidos lá na treta Ele divulgou um vídeo onde ele tá conversando com uma mulher, aparentemente uma policial Se eu não me engano o nome dela é Flávia E por que eu digo aparentemente policial? Porque tem uma hora no vídeo que ela fala assim, ah, estou segurando aqui na polícia Alguma informação, alguma coisa, tá segurando na polícia Então dá a entender que ela tem uma ligação com polícia, com algum... Só que não sabe se é polícia civil, se é polícia militar, alguma coisa assim Então dá a entender que ela tem ligação O cara é policial também Então, né, tem essas versões E o primeiro fato que eu quero trazer a reflexão aqui É que a minha suspeita foi comprovada, factualmente, né Que o agressor é bolsominion É aquela máxima lá, velho Tá ligado? Não falo que todo bolsominion é um agressor impotencial Mas todo agressor impotencial é bolsominion É, o cara bateu em mulher O cara é homofóbico O cara é racista Mano Olha, 99,9% de chance do cara ser bolsominion Ter votado no Bolsonaro Beleza? Aí vamos lá, vamos continuar aqui Bom, esse é um dos fatos Que eu queria trazer essa reflexão Pra gente pensar O segundo ponto E o mais importante de todos, cara Essa é a versão do maluco agressor, cara É uma versão que corrobora o agressor Lembrando que também não Eu não boto a mão no fogo pra esses caras não, velho Eu já disse que eu não boto a mão no fogo por policial De jeito nenhum Beleza? Do mesmo jeito que eu não boto a mão no fogo por causa de bolsominion E também eu não duvido nada que essa pessoa Que a Cássia lá tivesse realmente com uma arma Tivesse armada E tivesse usando cocaína Pá, isso e aquilo, outro Não duvido dessa versão Eu também não duvido da versão dela Porque, né, o cara Quer dizer, não duvido não Eu não confio totalmente Na versão do maluco Porque ele é policial, cara Policial no Rio de Janeiro, irmão, ainda Quer pior? É pior, cara Policial do Rio de Janeiro é tenso Então, beleza Dado essa explicação, né Lembrando que é a versão do cara Que é amigo do agressor Então, a gente tem que ficar de olho nisso Tá? Mas segundo essa versão Eu vou me basear nessa versão Que ela seja verdade Beleza? Então, aí nós temos Muita gente tá falando Que não se configura mais crime De homofobia Eu tendo a meio que discordar E concordar, entre aspas Porque Nada justifica o excesso Por que que ele Se ele não é um homofóbico Se ele não é, sei lá Um agressor Por que que ele espancou A moça daquele jeito? Por que que ele fez isso? Então, eu ainda acredito sim Que ele é um homofóbico É engustido Então, provavelmente Eu boto Assim Eu não vou falar que eu boto Minha mão no fogo Mas vamos lá 90% de chance do cara Ser sim um homofóbico Beleza? O cara é eleitor do Bolsonaro Espanco Mais uma vez Se ele tava sendo agredido Se ele Segundo os relatos Dele mesmo Do amigo dele Da menina lá Da Flávia Conversando com o amigo Do cara No vídeo Ele deu uma porrada Ela apagou Ela desmaiou E aí o cara Continua batendo Na Carol Então Eu sei lá Eu ainda acho que O cara é sim Homofóbico Mas beleza Não tenho provas Tenho convicções Mas então Segundo isso Fica provado Que O primeiro indício Que o cara Realmente Não fez O cara é muito tempo De falar que não fez Porque é muito complicado Mas segunda versão Do cara Vamos lá Segunda versão Do cara Não teria sido Um crime De homofobia Porque teria sido Agressão mútua A Cássia Caramba Tô falando Cássia Heller Toda hora A Carol A Carol Heller Agrediu primeiro E o cara reagiu Então o cara E aí a Flávia Fala assim Não, mas o cara Tem que responder Pro decesso E ele vai responder Pro decesso Isso é um fato Ele cometeu O excesso Ali Ele espancou A Carol E ele Provavelmente Vai ser Condenado nisso Mas aí Temos o Plot twist Carpado Que é Se essa versão For fato A Carol Vai responder Pro posto Ilegal de arma Caramba Velho Que é algo Também típico Pro um bolsominion Um posto Ilegal de arma É normal Pra eles A namorada Dele Dela Desculpa Vai Receber Também Alguma punição Porque Pô Era a arma Dela Uma arma De uma policial Que o civil Tava manipulando Então Caramba Mano Pera aí Tem uma britadeira Aqui Vamos lá Continuando Então Eu espero Que não tenha Muito barulho Mas vamos lá Vamos lá Vamos tentar Continuar Ou seja Uma policial Uma delegada Sei lá Uma polícia civil Uma coisa assim Deixou Uma civil Manipular A arma dela Em público Tá ligado Mano Então tá ferrado Três pessoas Estão ferradas Nessa história O agressor Que vai ter que responder Por agressão De qualquer jeito Por excesso Ele pode até Alegar uma legítima defesa Mas ele vai ter que Responder por excesso A Carol Por porte Ilegal de arma E a mina Da Carol A namorada Da Carol E aí Isso vai dar Um Um BO interno A polícia Vai ter que se abrir Uma investigação E tal Eu acredito Que ela vai ser punida De algum jeito Porque Repercussão nacional O negócio Apesar que Mais uma vez Depois Que os malucos Lá que mataram Os A galera do exército Lá que matou O músico Evandro Se não me engano É Evandro Com 80 tiros Os caras foram Meio que Estão soltos Depois disso Tá ligado Impunidade Eu não vejo Nesse governo E tá tenso Porém Vamos lá Vamos falar Como se a lei Estivesse funcionando Então Vai lá Vamos lá O cara vai ser punido Por agressão Talvez Por homofobia Talvez Talvez Caso O Ministério Público Indique Que esse excesso Foi devido A homofobia E a Carol Com certeza Mais uma vez Porta e ilegal De armas E A namorada Dela Vai ser Vai ter Algum Algum Como é que eu Assim Alguma medida Disciplinar Beleza galera Então essas São as reflexões Lembrando que Esses fatos novos Não alteram Que eu falei Ontem No meu vídeo Beleza Eu ainda Acredito Que A militância Que destila Ódio Contra os Bolsominis Falando que tinha que apanhar Mesmo Apanhou Foi pouco Isso aí Atrapalha Atrapalha Mais uma vez Independente De De ter sido Vítima De homofobia Ou não Você Desejar Que uma pessoa Apanhe Independente De quem ela seja Tira dos nazistas Nazistas Acho que tem que apanhar Mesmo Tá ligado Mas fora isso Beleza É É complicado Tá Então é isso aí galera Valeu Até a próxima Fui Não se esqueçam De assistir A entrevista Lá no canal Em nome da rosa Tchau 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 Obrigado.